De prejuízo em prejuízo, é cada vez mais incerta a atividade agrícola. A batata, a produção foi muito inferior, os gastos são muito maiores porque tivemos os gastos muito maiores a nível de tudo. Covos, que tive terras que enterrei, neste caso coração, tive que enterrei 50 mil pés de coração. Aos preços de venda baixos, pagos à produção e aos elevados custos junto do produtor, junta-se agora a seca prolongada também a afetar a região oeste. O ano passado fiz à volta de 5 hectares, tive uma produção muito maior. Este ano tenho os mesmos hectares e devo ter nos mesmos hectares à volta de 40 mil quilos a menos de produto derivado à seca. Porque aonde se tem rega ainda se consegue ter alguma produção. Aonde não se tem rega, praticamente quando vê aqueles dias intensos de calor, morreu tudo porque os terrenos são secos completamente. Um rio que se passava aqui, que há três meses não corre aqui um pinho de água, onde eu quando precisava ia ali buscar e punha. Isto ainda não dá, não houve hipótese nisso. E na sua barragem teve água o suficiente ou foi pouca? Um furo. Começou a tirar, portanto, tirava 4 mil litros por hora, neste momento a tirar aí 1.500. Perante o cenário de incertezas quanto à disponibilidade de água, os horticultores do Oeste não sabem o que fazer nos próximos meses. Eu tinha para o próximo mês para pôr 80 mil pés de repolhos. Vamos ver se consigo plantar, se o furo não dá mesmo completamente abaixo. Porque se não tivermos água, como é que eu vou plantar? A chuva não está previsto para vir tão cedo. Então não sei se vou plantar ainda. A Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste estima para este ano quebras de 40% na produção de abóbora, que foi de 100 mil toneladas em 2021, e de couves. As dificuldades afetam todo o setor. Num viveiro plantou-se metade da área. Não há água, não há comendas. As pessoas têm medo de fazerem comendas, de criarem uma responsabilidade e depois não conseguirem plantar. Se não houver comendas, não vai haver produções. O setor pede com urgência uma estratégia para enfrentar o problema da falta de água na região. Tomemos que as próximas campanhas estejam em risco. Hoje os produtores têm algum receio do que é que vão fazer, porque estamos no verão, não há previsão de chuva. A próxima campanha está a começar e não temos reservas de água. Os furos estão secos, portanto precisamos urgentemente de uma estratégia. Estas reservas de água já existem. Temos aqui o exemplo em que vemos uma charca, mas são charcas que são aproveitadas só com a água que cai, com a água da chuva. Era preciso reaproveitássemos toda a água que vai nos rios. Mais de metade da produção nacional de hortícolas é produzida na região oeste.